É o Elíptido de Mandela E aí, DJ Prozinho, manda pra elas danado Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado E aí, DJ Prozinho, manda pra elas danado Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá